Opa, um câmero, olha o que tem aqui, isso aqui não pode, hein, deixa eu transmitir uma mensagem aqui, isso aqui também era para transmissão, olha como que era difícil o cara transmitir com capacete, primeiro socorro, utilizado, aqui é a parte de transmissão, de comunicações, olha a máquina de escrever, o sinal está ruim, peço cotejar, peço cotejar, peço cotejar, peço cotejar, cotejar é repetir, repetir a mensagem que não chegou, aqui é a área de controle geral aqui, está tudo em inglês dá uma testada aqui no equipamento, para ver se está tudo certo, até pensei que isso aqui era um celular, olha, olha, pensei que era um celular, aqui a gente tem o material de primeiros socorros, olha, emergência, viu aqui, coloca aqui dentro, metralhadora .50, uma simulação, aqui você também tem onde você carrega munição, bornal, US, Estados Unidos, rádio de transmissão, olha o rádio de transmissão aqui, olha, isso aqui é diferente, apelte para falar, solte para ouvir, material gás, olha, aqui é a bolsa que carrega material contra gases, contra gases, e vamos transmitir as mensagens, vamos transmitir as mensagens, deixa eu colocar aqui na frequência correta, colocar na frequência correta, a mensagem que eu tenho que transmitir é secreta, top secreta, vamos lá, Alfa, Bravo, Câmbio, Delta, Índia, Universe, Foxtrot, Mike, Kilo, Lima, e aí vai transmitir a mensagem que está aqui, olha, nas ordens de transmissão, isso aqui é um posto de transmissão, e falando nisso, o que é esse guerreiro? Ô, 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 combatente, vamos acordar aí, meu peixe, ei, está na hora de trocar turno, preciso dormir, o cara está lá, está, está dormindo, ele que tem que entrar na hora agora, o gerador deu problema aqui, meu camarada, tem que ligar o gerador aqui, ó, ô, ô, acorda aí, o gerador, olha o gerador aqui, esse aqui é o gerador, gerador militar, ó,